Música Hoje, depois eu vou ter o Spot 7 Estamos iniciando aqui o game, cara Quero trazer o pacote dos carros Velozes e Furiosos que eu tenho aqui Comprei a versão Deluxe dele, tá? E olha só, tô aqui com essa Rally Fighter, né? É Rally Fighter? Não é, a Local Motors é o nome dela Mas eu não sei, deixa eu vir aqui na gris de largada Pra gente poder dar uma olhada, né? É, isso mesmo, Rally Fighter, só que é Velozes e Furiosos, né? Classe B502 Esse carro aqui tá, originalzinho E hoje, cara, pro nosso primeiro vídeo Eu quero tá correndo aqui na pista De Le Mans 4.18 km no circuito de Lar Ciccuito e La Bugatti Não, Lar Ciccuito e Bugatti, tá? Circuito de Bugatti, 4.18 km 5 voltas e na chuva Eu configurei isso aqui, ó É, regras avançadas Não, deixa assim mesmo Regras avançadas eu coloquei É, nublado Cenário no começo da corrida Nublado Cenário na metade da corrida, chuva com raios Probabilidade na metade da corrida, 100% E cenário de encerramento da corrida, chuva moderada Então, cara, eu quero começar assim Porque esse carro aqui é um carro muito bruto Então acho que a gente deve começar dessa maneira, tá certo? Eu não treinei com ele Não joguei com ele Não corri aqui nessa pista ainda E nunca joguei com chuva com raios e tal Nunca joguei nessa condição climática Então eu vou estar descobrindo junto com vocês, tá? Então, modo livre Vamos começar com vocês aqui hoje De Halle Fighter Vou trazer todos os carros dos Velozes e Furiosos Vou gravar todos os carros dos Velozes e Furiosos hoje Pra depois a gente estar começando A nossa modo carreira, tá certo? Então que vamos, tá? Eu selecionei o jogo que está rodando em 1080p 60 quadros por segundo Eu sei que eu tenho o contador de FPS Mas eu vou estar ligando de novo, tá? Pra vocês verem Deixa eu vir aqui Vamos na calma, né, cara? Vamos ver aqui nas opções Eu vou ligar aqui o contador de FPS Pra vocês estarem vendo, tá? Então, olha só Continuar o jogo Ele está pegando 34 por aí, cara Porque está bem pesado, tá? Bem pesado mesmo O jogo Mas daqui a pouco ele vai retomar, né? A uns 60 quadros por segundo Porque eu deixei os gráficos no dinâmico, tá? Tá no recomendado E 16 por 900 Os gráficos, tá? E... Eita, nós! Pra quem tem curiosidade Eu tenho um i3-4170 Com uma GTX 750 de 2GB de memória Tá certo? E tá rodando tranquilo até, tá? Eu tô ficando impressionado Meu Deus Eu vou ter muito difícil Vou até ficar na chuva Muito mesmo E aqui, galera Só tem carros de veloz e friosos, tá? O vídeo eu selecionei Só pra carros de veloz e friosos, tá? Eu vou estar trazendo todos pra vocês E... E esse carro aqui é impossível Eu quero ver como fazer pra segurar ele na chuva, mano Eu não pilotei ela ainda É a primeira vez que eu tô pilotando É ela junto com vocês aqui E como ela é câmbio manual só Meu Deus, cara! Olha, eu fiquei sem reação aqui agora Como ela é câmbio manual Borboleta... Nossa, meu Jesus Cristo Vamos vir aqui nas assistências, cara Sério Eu não gostaria de estar fazendo isso Mas eu vou colocar aqui Na verdade, eu vou simular, né? Ele é câmbio manual E eu vou deixar a assistência de fricção ligada Porque isso aqui ajuda na hora da chuva E eu vou deixar o controle de tração ligado Porque senão vai ficar impossível de pilotar isso aqui, galera Sério mesmo Olha isso Vai ser cinco voltas, tá? Dá tempo de retomar ainda Mas isso não quer dizer que eu vou ganhar, né? Porque eu passei aqui agora Foi feio Mas vamos lá, né? Vamos ver que a gente consegue fazer por aqui Beleza Segunda É a atração traseira, eu acho, mano E é bem complicado de pilotar Agora tá pegando 60, 40 De vez em quando ele dá essas caídas Porque o gráfico dinâmico, cara, é o seguinte Ele deixa Relacionado pro jogo É... Meu Deus do céu Ele vai... Ah, outra coisa também É um bugzinho de ver no jogo, cara Que nessa DLC Nessa pacote de carros velozes e furiosos Os gravatas são muito loucos Eles param na reta Eles derrapam na reta E não tem necessidade disso, né? E isso aconteceu mesmo Com muitos outros youtubers que eu vi Fazendo vídeos de velozes e furiosos Aconteceu com eles também Os caras pararem na reta Derraparem na reta Mas tudo bem, né? Bom, vamos lá, né? Vamos retomar aqui Que eu tenho que falar pra vocês Sobre os gráficos dinâmicos, né? Gráfico dinâmico, cara É um negócio que você tem na Microsoft, né? É uma tecnologia Um sistema Que tem nos jogos da Microsoft A artista propaganda pra Microsoft Nunca, não sei se Cara, o dia que eu fizer propaganda pra Microsoft Eu vou ficar muito feliz, né? Mas eles já estão pagando pra falar isso Mas eu acho que eu vou elogiar, cara Porque eu acho que vale a pena Porque é uma coisa bem interessante O gráfico dinâmico Para a parada é a seguinte Ele vai selecionar pro jogo O gráfico conforme A potência do seu computador Conforme o que o seu computador suporta Então se você fosse um conceptivamente set Como o GTX 1080 Ele vai colocar os gráficos dinâmicos Mas vai colocar tudo no Ultra É uma pré-seleção Que ele mesmo faz Quando ele achar que o seu FPS pode cair Pode comprometer a sua jogatina Ele vai baixar o gráfico automaticamente Sem você perceber É uma mudança imperceptível Então o gráfico dinâmico é isso, tá? Eu tô utilizando o V5 aqui De vez em quando ele dá umas patadas Passa pra 64 FPS e tal Mas tudo bem, né? Até agora a chuva não chegou, né? Porque aqui é o clima dinâmico Começa nublado e termina na chuva Até agora não teve chuva não Tá nublado Tempo feio pra caramba Ó Mas até agora não teve nenhum pingo de água Seu Pedro ainda não mandou água pra gente Olha, o jogo foi pegando 70, 60 Tá bem bugadão Esse V5 aí Mas eu acho que eu liguei o computador dos outros pés Aí eu acho que deu uma bugadinha, né? Porque eu não reiniciei a corrida Mas pra tudo tranquilo, né? Eu sei que é pra vocês o gráfico dinâmico Eu mostrei pra vocês Falei pra vocês sobre os carros de loja furiosos É... Outra coisa Tô chegando no PC Tá, normalzinho É... 1080p 642 por segundo Essa captura vai pra vocês 1080p Mas eu tô rodando o jogo em 900p, tá? Porque eu coloquei em 1080p com a minha rua Com os FPS caíram um pouco Porque o meu monitor não é Full HD Nativo, né? Então eu coloquei em 1600x900 No caso em 900p E já era, né? Ó... São Pedro não está nos ajudando Porque até agora não mandou água Ele não mandou água, né? Eu tô louco pra poder correr na chuva Porque eu quero ver como que é correr Com esse carrão aqui na chuva, né? Um carro gigante aqui na chuva Opa! Olha só Foi só falar, hein? E agora eu vou trocar uma câmera de terceira pessoa Pra gente poder ver, cara As poças de água Quando você passa numa poça de água Na força 7 agora tem essa animação A água, cara Vai pra tudo que é lado Ela espalha a água toda E como se fosse na vida real, cara Esse dia eu fui no dentista, né? No caso, quinta-feira Eu fui no dentista Pra trocar a borrachinha, né? Do meu aparelho Fazer a manutenção e tal O carro tá escorregando demais Mas tudo bem, né? E lá, cara? Tava chovendo E aconteceu que um carro tava passando na poça de água E eu percebi que é praticamente a mesma coisa que no força, cara A animação... A animação não, né, cara? A... O gráfico da água... É... Da água... Quando você passa na poça, né? Eu vou tentar passar em alguma aqui, né? Pra estar mostrando... Pra estar mostrando pra vocês, né? Que melhorou muito do Forza 6 pro Forza 7 Do Forza 7 pro Forza 6 não tinha isso Agora no Forza 7 tem, né? E, cara, ficou simplesmente muito foda Sério mesmo A... A... A Microsoft, cara Que tá entendendo tudo Que é o pessoal que fabrica, né? Que fabrica não Que produz o jogo, né? Tá realmente de parabéns com... É... Esse clima dinâmico do jogo Que tem uma poça, ó Ó, vocês viram só? Viram que deu uma espalhada, cara? É muito louco, cara Muito louco mesmo Quando passa na poça A água vai pra tudo que é lado Ela espalha, tá ligado? Porque o seu carro passa por cima E isso, cara É muito louco Muito louco mesmo Aí, ó Outra poça Ai, mano Não Chuva pesada esse clima Eu queria correr assim, cara Nesse clima aqui Pra poder Usar O que esse carro é feito pra isso, né? Querendo ou não Ele é feito pra isso Ele é feito pra colocar no barro Como não tem barro aqui Não tem terra, né? Por causa de razão 3 aqui, né? Aqui é pista mesmo A gente coloca na chuva Pra ver como que ele Se sai, né? Se sai muito bem e tal Escorrega um pouco, né? Claro que liga o controle de extração Porque sem controle de extração Sem controle de instabilidade Sem assistência de fricção Não ia Fluir A gameplay Como eu gostaria que fluísse, né? Então Ó Outra coisa também Os outros caras lá, cara Tão tudo tipo Os Subaru Mas o Subaru Não é Subaru pra poder Pra rali e tal Pra essas coisas É o Subaru preparado Pra andar rápido mesmo Mas olha só Aí vai ter Cheve em 1949 Vai ter o Os Chargers Todos esses carros São tração traseira O meu também Mas eles são muito mais baixos Do que o meu carro E muito menos preparados Pra chuva Do que o meu O meu carro Tá tendo mais vantagem aqui Porque ele é realmente É uma caminhonete, cara Uma Harley Fighter Isso aqui Então, olha Galera, eu tô apaixonado Com essa animação Da água Que espalha pela pele inteira Eu levo um susto, cara Olha, olha Porque parece que a água Vem na sua cara Eu fico imaginando isso, cara Com óculos de realidade virtual O Ford não suporta Óculos de realidade virtual Né? O óculos críticos Mas se eu tivesse suporte, cara E se eu tivesse um Ah, meu amigo Eu estaria muito feliz Mais do que eu já estou agora Olha isso Meu Deus do céu, galera O jogo tá simplesmente lindo E os gráficos estão Recomendados e tal Tá bem Algumas coisas estão no baixo, né? Outras no médio Ele tá pré-selecionado no dinâmico Então eu não sei O que esse dinâmico fez Com o jogo Mas eu acredito que seja No baixo Ou no médio Mas nada no alto e tal E o jogo tá simplesmente lindo, cara Isso que eu fico impressionado O jogo tá com os gráficos Tão simples assim Rodando no meu computador E ele tá simplesmente maravilhoso Lindo Parece que não é uma coisa normal E realmente não é uma coisa normal, cara É surreal Eu fico imaginando isso Rodando, cara Em 4K 60 quadros por segundo Lá no Xbox One X Deve ser muito louco Deve ser muito lindo, cara Os gráficos do game Esses dias eu assisti, cara O que o seu nome do canal É 100% alguma coisa lá 100% videogame Sei lá Alguma coisa assim O cara foi testar o Forza 7 No Xbox One X 4K 60 quadros por segundo Tudo mais Lisinho, lisinho, lisinho Correu lá com o Porsche 911 Em Dubai, cara Estou impressionado com a qualidade das rochas, mano Parece Parecia que eu tava vendo Parecia que eu tava em Dubai mesmo Pelo que ele mostrou no vídeo Cara, tava perfeito Perfeito E o gráfico do Forza Foi sempre uma coisa Que nunca decepcionou, né Eu nunca me decepcionei Com nenhum gráfico do Forza Nunca mesmo Isso aí é uma palavra, cara Que eu dou pra vocês Nossa, meu Deus, cara Essa animação da água Passando Quando você passa Na porta da água, mano Ela vai na sua cara Parece que vai Parece que realmente Vai na sua cara Mas não vai, né Meu Deus, cara Tá lindão demais Esse jogo Sério mesmo Eita Agora eu passei reto Meu Deus do céu Na areia Esse carro não para não, gente Na areia Nenhum carro para Na verdade, né Ih, rapaz Eu rodei Bom, ainda bem que os caras Estão bem longe de mim Se eu quiser terminar a corrida de ré Eu termino Que eu vou ganhar Porque tá bem tranquilo Mano Eu até tirei o pé aqui do freio Tô só acelerando Cruzei as pernas aqui Agora Tô super tranquilo Agora que eu coloquei o pé no freio Mas tudo bem Ó Tranquilo demais Falei pra vocês Resolvendo no Logitech De 920 E no PC Tá Então, cara Se você tá curtindo Essa gameplay Claro que vou finalizar Até a minha chegada E tal Mas se você tá curtindo, cara Essa gameplay É o nosso primeiro vídeo Depois das 7 Iniciando aqui Nossa série no game Fazendo todas as corridas, né Vai ter modo Solo, né Modo Livre, né Vai ter Campeonato Vou trazer primeiro Vou trazer todos os carros Rivalosos e Furiosos Pra depois Trazer pra vocês Os carros Na verdade O modo carreira do game O modo Principal dele Então Primeiro Eu trazer os carros Velosos e Furiosos Depois que eu trazer eles Eu começo o modo carreira O modo campanha do game Tá certo? E vamos que vamos Galera Tá muito legal isso aqui Então A corrida tá acabando Para então Vai curtindo esse finalzinho de corrida Esse clima Esse gráfico maravilhoso Deixa o seu like Se inscreve no canal Terminei de ré Não De ré Lindamente Tranquilo demais Essa corrida Foi tranquilinha Galera Tranquilinha mesmo Por quê? Porque os carros Não estavam preparados Pra essa condição climática Eu coloquei esse carro aqui Justamente Que eu ia conseguir ganhar Fácil, fácil Na chuva E vamos lá Ver o replayzinho aqui Pra gente poder curtir Meu Deus Vamos lá Deixa eu soltar o replay Aqui pra vocês Beleza Tá soltando aí Ver o replay Pera aí Olha o black Então Tá voltando Ah é galera Então tá bugadinho Eu tenho que deixar assim Pra poder funcionar o replay É Infelizmente Mas tudo bem Então tá rodando o replay Pra vocês Mesmo ele estando Aparecendo essa parte de Essa parte de Ai senhor Jesus Cristo Essa Essa parte de Menu do jogo Pra próxima corrida E Eu vou trazer todos os carros Pra vocês Já falei isso muitas vezes E Cara Fantástico Fantástico Esse jogo Já joguei bastante dele Claro que no modo livre Já tem um milhão e pouco Porque eu ganhei muitos prêmios Abri muitas caixas de prêmios Ganhei muito prêmio Da própria Microsoft Por ter comprado o jogo Esse são deluxe e tal Acabei adquirindo ele na promoção E Foi uma ótima compra Cara Tô gostando muito do game Eu quero ver agora o modo história O modo completo dele O modo carreira na verdade O modo completo Nós estamos jogando aqui agora Mas eu quero ver o modo carreira dele Como tá Como que tá indo O modo carreira desse game Que ainda não joguei em nada Só abri o campeonato Mas não comecei a fazer nenhuma corrida Então eu quero ver Como o jogo vai continuar Claro que não vai ser só Corrida e tal Deve ter alguma coisa Deve ter alguma exibição Igual Eu já vi no canal do BRKS Duo Eu quero ver Como a gente vai chegar até lá Eu quero ver como a gente vai fechar o game Eu quero ver como a gente vai começar tudo Eu realmente quero ver isso Cara Porque o Forza foi sempre um jogo Que sempre me deixou muito feliz Que sempre me agradou muito em jogar E que eu sempre gostei muito dessa franquia Então eu quero ver como Com 10 anos de Forza Cara Com o Forza 7 Eu quero ver como que o Forza vai se sobressair Tá certo? Então Dito isso pra vocês Falei muita coisa aqui sobre o Forza Então Muito obrigado por assistir até aqui Falou Valeu Fique com Deus Um forte abraço E eu fui Me aguardem no próximo vídeo de Forza 7 Que eu tenho certeza que vocês vão gostar